Tranquilo pessoal, oficina mecânica Hontek dia 19 de julho de 2018 Pessoal, estou andando meio sumido dos vídeos, porque normalmente eu estou pegando nesses últimos dias umas revisões um pouco grandes Então acaba que a gente passa bastante dias filmando o carro para depois postar, beleza? Hoje eu estou aqui no elevador com o Honda Civic de ano 2013, motor 1.8, é aquele R18Z3 Parece o motor do New Civic, que é o R18Z1, porém tem aquela função economy e tal, acredito que por isso tem essa nomenclatura um pouco diferente O carro está aqui no elevador pessoal, um carro muito bem cuidado, a quilometragem dele é aproximadamente 160 mil quilômetros Deve estar chegando nessa quilometragem aí, mas porque o dono dele, o Wagner, roda bastante Ele mora em Jundiaí, trabalha em Vinhedo, outros parentes dele moram em Osasco, São Bernardo Então ele anda bastante em rodovia, tanto é que a suspensão do carro está intacta Suspensão ok, o carro parece novo, não tem nenhum barulhinho, perfeitas condições Esse carro roda em condições normais, não seriam condições severas que seria o nosso trânsito aqui da capital O carro está aqui pessoal, para fazer uma regulagem de válvulas, trocar velas de ignição Trocar filtro de ar, filtro de combustível, fluido de freio, vai trocar o óleo também da transmissão automática Ele vem trocando regularmente certinho E vai fazer uma revisão nos freios também, os freios são originais, discos e pastilhas os quatro Dianteiro e traseiro tem que ser substituído, não tem jeito E vai olhar também pessoal, os bicos e injetores também que nunca foram verificados Tanto os principais quanto os de partida a frio, beleza? Então sem mais delongas aí, vamos começar a manutenção Aí pessoal, aqui no Civic já foi recolhido o óleo da transmissão automática, beleza? O 11 ETF aí, limpinho, tranquilo Show de bola, significa que as trocas vem sendo feita de forma correta, na quilometragem correta Pode ver nas paredes do óleo aí, não analisa o óleo pelo meio não, que ele vai ficar concentrado pretão mesmo Mas pelas paredes, aí quando ele saiu a gente vê que ele estava bem translúcido E aqui também está sendo drenado o óleo do motor, beleza? Também está limpinho, não está muito pretão não, está vendo? Para vocês verem, um carro que roda em rodovia, como ele desgasta bem menos do que os carros que rodam na capital, né? Em ruas locais normal, com trânsito, anda e para e por aí vai Carro bem sequinho por baixo, pessoal, bem sequinho mesmo Não tem nenhum ponto de começo de vazamento, nada O Samuel está trocando ali também o filtro de combustível Vai aqui, ó, um acesso aí bem tranquilo Aqui já é o filtro novo, Samuel? Não, né? É o filtro velho, mas... Deixa eu ver que marca que ele era aqui Era o Tecfil, ó, G10 4 barra 7, é o mesmo que a gente está colocando Mas vocês podem ver que o filtro não tem um aspecto de velho Então é um carro aí que está com a revisão aí certinho Sendo feito de forma correta Isso aí Vai ser trocado o disco, pastilha também Vai ganhar uma revisão bacana Discos, pastilha vai ser os quatro Vai ser tudo, né? Isso aí Aí, pessoal, aqui o detalhe do motor limpinho por dentro, beleza? Tá aí, ó Ciffic é muito difícil criar borra, verniz forte É mais quando é muito negligenciado mesmo a manutenção Aí cria Mas do contrário, costuma ficar nesse estado aí Detalhe aqui das velas de ignição, pessoal Deixa eu focar aqui, ó Velas aí aparentemente original do carro ainda, tá? Já são na hora de trocar aí Velas de irídio Só um detalhe que essa aqui estava quase fechada o eletrodo, ó Estava quase encostando aí o massa no positivo, beleza? Diferente desse daqui, ó Talvez na hora da instalação essa vela caiu no chão aqui Alguma coisa aconteceu aí Mas por falta de atenção aí acabaram não vendo isso daí, tá? Acaba que o tempo de centelhamento fica um pouco menor Atrapalha ali o sistema de ignição, né? Interessante a abertura, tá tudo certinho Um com o outro Ali o detalhe dos bicos injetores Isso aí No caso da linha G9 já Vocês podem ver que tem mais espaço aqui Então pra remover os bicos injetores Não é necessário tirar essa Essa grelha plástica aqui de cima Dá pra fazer sem tirar ela, tá? Tanto é que é a mão de obra Pra limpeza de bico desse G9 aqui É mais barato do que do G8 Que é o New Civic no caso, tá? Isso aí Pra regular a válvula aqui é o mesmo esquema Marca o P pra cima, tá? Depois vai dando um quarto de volta Vai aparecer 3, 4, depois 2, já era Só voltar conferindo o torque A abertura da válvula aí Fica show de bola Tranquilo, pessoal? Isso aí O Samuel tá fazendo a remoção ali do Do filtro externo da transmissão automática, tá? Tem um filtro ali Que é interessante trocar Não se é o certo agora Você tem que trocar em toda a troca de óleo e transmissão Ou a cada troca de óleo Uma vez sim, duas não Ou alguma coisa assim Beleza? Depois eu confirmo isso aí Qualquer coisa eu coloco na edição aí Um textinho aí Aí, pessoal Às vezes a gente compra uma coisa Achando que é a mais top de todas, né? Dá uma olhada Não é a primeira vez que acontece isso, ó Esgoto aqui da máquina fechado E ela vai baixando aí a vazão Ela não segura estanque Não segura estanque aí Ela não estanqueia o líquido aqui em cima Tá, pessoal? Ó Já tentei fechar, abrir aqui, ó Não segura Ó Agora segurou, ó Agora voltou a segurar Vamos ver aqui Complicado, hein, pessoal A maquinazinha que comprei Já deve fazer um pouco mais de um ano aí E... Não é a primeira vez que isso acontece, não De vez em quando ela acontece É, agora parece que segurou É complicado, né, pessoal Máquina aí custa mais de dois contos A gente compra aí Achando às vezes que é uma máquina aí Que vai demorar pra dar problema A gente trata ela certinha Pão de ló, deixa limpinha Aqui em cima eu tenho essa Essa borrachinha aqui Pra não entrar nenhum tipinho De poeira Nada nela Também Também, é... Mantenho ela sempre aberta Isso daqui Do jeito que o manual repede Tudo certinho E difícil quando ela fica Dando essas mancadas aí E não é só a minha não Já vi em outros canais aí De colegas que também Tá tendo problema com ela Tá É complicado aí Complicado mesmo Depois eu vou ver se eu entro em contato Com a... Com a... Com a Nexotron Pra ver se... Mas é É complicado É longe Sei lá Aí, pessoal Aqui do Civic Tá Filtro velho Beleza Filtro e o novo Aconselho retirar Esse filtro com essa parte Da mangueira aqui Porque pra você tirar Essa parte aqui No filtro, no lugar É sofrência, hein Complicado Beleza? Aí, ó Filtrinho não tem Marca nenhuma nele Tem Tem uma aqui, ó 8D24 Não sei se isso aí É o código Beleza, pessoal Isso aí Aqui temos os bicos Injetores do Civic, pessoal Tá Aqui os bicos Injetores de partida a frio Que é um bico Injetor aí Que ele injeta Tudo ao mesmo tempo, né Ele é controlado Por essa solenoide aqui Recebe um poço elétrico Tá Controlado pela central E libera aqui A passagem de combustível A ponta dele Estão bem carbonizadinha, tá Não tá aquela coisa Mais horrível do mundo Mas não tá legal também Opa, esse aqui tá sem Mas não tá legal também não Fazer uma limpeza Nesse aqui Esse aqui pra limpar É de molho No caro 80 E na gasolina Beleza? E depois fazer umas Umas passagens Com ele ali na máquina, né Trocar os filtrinhos E tal De boa Beleza? Isso aqui, ó O filtrinho Vai as telinhas aqui em cima Tem os anéis aqui também Que é interessante trocar Tudo original aqui, pessoal Porém já foi mexido, tá Essa flauta aqui Já foi tirada do lugar Que aqui tem uma travinha Que vai aqui em cima Tá? Que tava quebrada E dava pra ver Fazia bastante tempo ali Fazia bastante tempo ali Que ela não Porqueava mais nada Tá? Então tá aqui Flauta aqui Dos bicos principais E faltas aqui Dos bicos de Injeção de partida frio De gasolina, né? Inclusive hoje é o dia Dos bicos, pessoal Ó Uma, duas, três, quatro Flauta em cima da bancada aqui Beleza? Então é isso aí Vamos testar aqui Vamos ver como é que tá A equalização desses bicão aqui Um, dois, três, quatro E aí, gato de botas No gargalo Isso aí, pessoal Aí, pessoal Aqui o resultado dos bicos Injetores do Civic, tá Os bicos principais Desequalizados 82 82,5 82 73 E 74 Beleza? Tá fora aí Da tolerância Deixa eu ver 82 5% Metade de 82 Seria 41 Poderia tá 4ml fora aí Mas tem mais Mais de 4 Então tá fora Da tolerância De 5%, beleza, pessoal? Aí Não é nem Colocar no ultrassom, tá, pessoal? É arrancar as telinhas De cima Fazer umas retrolavagens Depois fazer o ultrassom Aí sim testar de novo Não aconselho Fazer direto o ultrassom Aqui na Com os bicos Injetores Com a telinha no lugar Porque a telinha pode cair Lá dentro do bico E tal E aí o bico pode dar problema Beleza? Então é bom seguir isso aí Que eu falei Que normalmente não dá erro Bom dia, pessoal Vamos continuar aqui Na saga dos bicos do Civic Tá? Já estamos aqui no dia 20 Pessoal, seguinte Pessoal, seguinte Esses bicos aqui Não vai dar equalização Exata nunca Tá? Por quê? Porque eles são diferentes Olhando aqui De forma Grosseira aqui pra eles São esteticamente aqui Parecidos A iguais Só que eles tem Diferença nas letras Tá, pessoal? Até que eu tava conversando Com o Daniel lá também Que ele Já teve esse tipo De problema lá Com essa questão De letras no bico injetor Acreditamos que isso aqui É coisa que vem Lá de dentro Da montadora, tá? Vem original no carro assim Não sei o que eles fazem lá E acaba trocando Eu sei que funciona Da seguinte maneira O bico letra S Que é esse bico aqui Ele tem uma letra S Na lateral Beleza? Essa letra S aqui Ele tem a posição Dos furos Dessa forma aqui São quatro furos De cada lado Porém são em formato paralelo Dessa forma O jato De combustível do bico Sai em formato de A Assim, né? Ou seja É excelente É o correto Pra carro 16 válvulas Por quê? Quando o carro É 16 válvulas As duas válvulas aqui Vamos dizer que isso aqui São os dois Os dois furos lá Do cilindro Do coletor Onde dá na Do cabeçote Onde dá nas válvulas O bico 16 válvulas Ele fica nessa posição aqui Ele fica entre As duas válvulas Ou seja Sai uma ponta do leque Pra cá Outra ponta do leque Pra cá Tá? Cai exatamente Em cima das válvulas Por que Que tem que cair Exatamente Em cima das válvulas Porque A pulverização De combustível Quando ela cai Em cima da válvula Quente A válvula Por estar quente Ela meio que Dá uma fumaciada No combustível Assim facilitando A explosão Na câmera Tá? O que acontece? Esse bico letra T Ele pulveriza aqui Assim, reto Tá? Porque ele tem Ele tem oito furos Também, tá? Então Esse negócio de perguntar Quantos furos é Não vale muito Pra essa questão aqui Ele tem oito furos Só que ele é Em formato circular Ou seja O jato sai Praticamente reto Tá? Então o que acontece? Por ele sair reto O combustível bate Aqui no meio Tá? Do cabeçote E ele meio que escorre Pra cima da válvula Nisso aí você tem Um alto consumo Tá? Você não tem Um aproveitamento Tão bom do combustível O carro vai falhar? Não Vai apresentar problema? A curto prazo não Tá? Mas acredito eu Que a longo prazo Vai ter uma carbonização De silêncio diferente E tal É onde depois O carro começa a funcionar Meio de forma irregular Não funciona perfeito Do jeito que é Tudo isso a longo prazo Tá pessoal? Então correto Pra esse Civic Esses Honda 16 válvula É o bico letra S Tá pessoal? Não tô falando isso aqui Porque eu li em tabela Alguma coisa Até porque não tem Já pesquisei em sites americanos Até em sites japoneses Tá pessoal? Usando tradução do Google Lá e tal Pesquisando em sites japoneses Você não encontra Essa informação Tipo por exemplo Uma tabela Dizendo que Vai Bico Y123AAS Que é esse aqui Aplica carro tal Não tem isso daí Na internet Tá? Por enquanto Pelo menos Até hoje Não tem Até agora Não tem Então a gente vai tentar Ir atrás De mais dois injetores Com a letra S Pra ficar correto Tá? Esses dois letra T Aqui eu não sei O que o Wagner Vai fazer com eles Beleza? Ambos são da Keirin Os bicos Keirin Keixin Não sei como é que se pronuncia isso Tá? Mas Aqui não tem jeito Aqui pode fazer Retrolavagem Equalização O que for Nunca vai ficar igual A equalização E principalmente A posição do leque A equalização Tá Fica diferente Ali acima dos 5% Mas Ainda não é tão Importante Assim Quanto a posição Do leque Tá? A posição do leque É muito importante Tá? Por questão de carbonização Ali e tal Beleza? Agora vamos ver aí Se a gente consegue Os bicos letra S É muito inviável Comprar isso Na concessionária Tá pessoal? Pra vocês terem uma noção aí Passar o orçamento De cada injetor Pro Vagli De R$1.118 Cada um Tá? Então ó Tenho R$1.000 na mão Agora tenho R$2.000 R$3.000 R$4.000 e poucos reais Na mão R$4.400 na mão Então é um absurdo Um bico injetor Um componente desse aqui Custar isso Não vejo o custo De fabricação Pra custar isso Brasil Beleza? Então é isso aí pessoal Vamos lá Vamos atrás desse bico Letra S Aí já fica informação Pra vocês também Pegou o Honda Desequalizado Não tá batendo Tá vendo que a posição De leque tá saindo errada Caramba O que que tá acontecendo? Olha a letra Do lado do bico aqui Tá? Tiver a letra Tiver bico Com letra diferente Já era Não vai Não vai equalizar nunca Tá? Isso aí pessoal Novidades aí Eu Eu aviso vocês Isso aí pessoal Disco traseiro aqui montado Beleza? Quatro centésimos Aí é o empeno dele Tá? Quase cinco Tranquilo Aceitável Aqui é Noventa e nove por cento De certeza aí Que não vai ficar com vibração Quando pisar no freio Beleza? Aqui atrás foi tudo lixado Tudo certinho Mesmo padrão de sempre Aí pessoal Aqui o empeno do disco Dianteiro direito De quatro a cinco centésimos Beleza? Tranquilo Totalmente aceitável Aí Isso aí pessoal Samuel tá dando um talento Nas válvulas aqui do Civic Acertando ali Pra regular o quarto cilindro É o terceiro cilindro Que ele vai estar regulando Ele já regulou o um Já regulou o três E agora vai pro quarto Beleza? Tá meio folgado Né Samuel? Tá Um pouquinho folgado Mas nada muito acentuado Tranquilo? Pra quem precisar pessoal Zero vinte De zero dezoito A vinte e dois Na admissão E de zero Vinte Vinte e dois Ou vinte e três? Vinte e três É De zero vinte e três A vinte e sete No escapamento Tá pessoal? Onde eu puxei isso aqui? Doutor e online Tranquilo? Tá aí Tá fazendo a regulagem Isso aí Solta ali a porquinha Dez milímetros Confere o torque Tá? Acerta a folga Tudo certinho Deixa bonitinho Torquei a porca E acabou O bom dos rondas É que ele tem a marcação Na engrenagem Aqui de cima Tá vendo quatro aí? É bem no meio Alinha ele aí Com a árvore de comandos Já era Árvore de comando É um comando só Tá pessoal? Um comando Dezesseis válvulas É um S-O-H-C Dezesseis válvulas Né? Normalmente os carros Tem dois comandos Tem dois comandos Esse aqui tem um comando só Aí pessoal Aqui pro nosso civicão também Junta da tampa de válvulas Aí nova Original Honda 1, 2, 3, 4, 1 R, N, A A, 0, 1 Beleza? Tá aqui a juntinha Na Honda Compensa bastante Viu pessoal? Pro Honda Comprar a junta Da tampa de válvulas Na concessionária No mercado paralelo Se não me engano Se acha da Bastos E é na faixa de R$65, R$70 E essa Honda Aqui original Custa R$61 Então Vale a pena Original aí Tá? Made in Japan Aqui também pessoal Após a limpeza Só pra certificar Que tá tudo ok Tá? Os bicos aqui De partida frio Eles não recebem Alimentação elétrica Mas eu confiro A vazão deles aqui Só pra saber Se tá tudo certinho Injetando Tá? Perfeito Beleza? Tá aí Ele injeta Dessa forma aqui Vou mostrar pra vocês A partir do momento Que ele recebe Aí a pressão De combustível Ele já começa A injetar diretamente É um jato Bem fininho Acho que não dá nem Pra ver aí no vídeo Vamos lá pessoal O Vagli Comprou dois bicos aí Tá? Original É Vamos colocar aqui Pra ver se Vai melhorar agora A posição do leque E a vazão aí Então pessoal Com esses bicos novos aqui A equalização ficou No seguinte aí 80 77 82 E 79 Tá pessoal? Tá dentro da tolerância Tá no limite ali Mas aqui não dá problema não O importante é que A posição de leque Tá sendo em A Né? Em letra A Beleza pessoal? Então é É Não ficou perfeito Até porque o letro O bico é letra Y Não é letra S Tá? Então não é o mesmo Não é a mesma coisa É parecido Tá? Mas não é a mesma coisa Mas infelizmente Já ficava inviável Comprar esses bicos aí Na construção Eu acho que eu já falei aí Mais de mil reais Cada um O Wagner acabou pegando aí Numa loja de De bicos Seminovos Né? Que é mandado pra fábrica Feito todos os reparos Tudo certinho Mas não são bicos novos Tá? Então Fica Ficou assim Tá? É o máximo que deu pra Equalizar E a posição de leque Aqui é o seguinte Ó Pegar bem no meio Aqui ó Da esquerda aí É o S E o da direita É o É o letra Y Que foi pegado agora Tá? No próprio injetor Você olhando ele no olho Você vê que a posição Dos furos É um pouquinho diferente É um pouquinho mais junto Os furinhos Internos dele Tá? Por isso que dá Essa diferença aí Mais tranquilo pessoal Pelo menos a A equalização agora E a posição de leque Não tá tão fora É Da tolerância né? Aí pessoal Aqui a gente vai abastecer Com líquido de arrefecimento Novo aí Tá? Original da Honda aí Que o Wagner trouxe Olha a diferença aí Da direita aí É o líquido velho Que saiu Tá? Não tava Tão imundo Tão sujo Mas vocês podem ver Que ele já escureceu bem Tá? Já não Dá o aditivo Já não cumpre mais a função E aqui o líquido novo Tá? Limpinho Aqui detalhe do vácuo Já gerado no sistema Pode ver que as mangueiras Já tá bem retraída Tá? É só colocar o balde Aqui em cima Colocar ele Num ponto mais alto Possível aqui Abrir o vácuo E deixar o Abrir aqui o registro E deixar que o vácuo Agora Puxa aí o líquido Pra dentro Eliminando todo o ar Do sistema E aí pessoal Vamos trocar esse turco de freio Aqui Tá pretão Ó Agora sim tá top Bom pessoal Vamos lá Finalmente o fim Tranquilo Manutenção do Civic Chegando ao fim Já chegou ao fim Agora é só questão de Teste de rodagem mesmo Tal Ver se ficou alguma marca de dedo No carro Alguma coisa Limpar direitinho Pra poder entregar o carro Pro cliente Tranquilo O Wagner daqui a pouco Ele chega por aí Beleza Ele é lá de Jundiaí Então é bem longe É horas pra chegar aqui Até a oficina Hoje é sábado Eu vim aqui pra finalizar o carro É E fazer a entrega do carro Tá bom Tá aí ó Deixou ele funcionando aí Por bastante tempo Pouco mais aí de uma hora Fiz os resets Que Que se faz necessário Entrei com o Raven 3 Entrei em todos os módulos do carro Tá? Em todas as centrais do carro Chassis ABS Airbag Transmissão Painel Tudo que vocês imaginem Entrei em todos os módulos Só pra certificar Que não tinha nenhum erro Tá ok Só tinha um erro gravado Um erro desconhecido Na central de ABS Talvez uma freada Busca alguma coisa assim Ela acabou gravando Eu não sei como é que funciona A estratégia de funcionamento Dessa central de ABS Às vezes ela grava o erro ali Só pra Ficar registrado ali Que houve uma freada Brusca De repente seja isso Mas tá tudo funcionando ok Certinho Era um erro passado É isso aí O carro tá aqui Funcionando Sereninho Agora dá pra ouvir A única coisa que dá pra ouvir É os bicos pulsando Dá pra ouvir os bicos Injetores ali pulsando Vela de ignição nova Iridium também Original NGK Certinho aí Uma parte que vai ter que fazer Uma próxima manutenção aí Em breve É a parte da correia De acessórios aqui Trocar a correia O rolamento O tensor ali Que já tá fazendo Um barulhinho de leve Filtro de ar novo Da MAN Da Mali Show de bola O Vag Ele tinha trazido Um filtro aí Da Vega Só que devido A experiência nossa Até no meu carro mesmo A gente optou Pra colocar um da Mali Que pelo menos Nesse carro aqui É bem melhor Fluido de freio Foi trocado Ficou limpinho Aí ó Douradinho outra vez Tudo certinho Tudo limpinho Tá Esse aí Motor tá funcionando Sereninho Sistema de arrefecimento Aqui também perfeito Armando A ventoinha Tudo certinho Isso aí Carro bacana Já tá com adesivo Não Já tá com a nossa placa Emantada ali De teste Tá Daqui a pouco Eu vou sair Com o teste de rodagem O teste de rodagem Quando eu vou sair Eu falo É uma volta no quarteirão Que eu dou aqui Tá pessoal Não dá pra pegar Rodovia Nada do tipo Aqui Não dá pra passar De 50 Pra vocês terem uma noção Tá Felizmente É capital aqui O trânsito É funk rock Beleza Mas é isso aí pessoal Quem gostou do vídeo Deixa seu like Tá Quem curte o mecânico E não é inscrito No canal ainda Se inscreva E o mais importante Se precisar de serviço Entre em contato comigo Ou pelo whatsapp Da oficina Que por enquanto Ainda é aquele número Que aparece nos vídeos Tá Mas parece que a team Vai dar um game over No telefone Já que a gente usa somente Usava somente Pra receber ligação E agora usa somente Pro whatsapp Eu não coloco crédito nele Porque não é o meu telefone pessoal Não é o telefone que eu resolvo As coisas aqui da oficina É só pra agendamento mesmo Tá Então a team tem uma política lá Que depois de tantos meses lá Eles acabam cortando a linha De boa A gente pega outro número aí Mas o principal canal de agendamento Aqui pra oficina É o e-mail Manda o e-mail ali Com seu nome Seu telefone De onde você é Carro Motor Se é completo Se é básico Se é rebaixado Se tem GNV Alguma coisa Alguma adaptação aqui Alguma coisa Já normal Tá Manda todos os dados ali O que você quer fazer no carro Ó Quero limpar o corpo Quero Regular válvulas Quero tanto Que a gente manda aí Um orçamento aí Aproximado Tá As datas disponíveis Um orçamento aproximado Orçamento de peças Normalmente Só com o carro na oficina mesmo Porque aí Se eu for ficar Ligando pra outra peça E tal Pega a preço disso Peça que E passando os orçamentos Que é solicitado Eu passaria o dia todo E não daria conta ainda De passar todos os orçamentos Né Tando peças Então o máximo Que eu consigo dar ali Pessoal É o orçamento De mão de obra Tá O orçamento Pessoal Se for algum serviço Que requer diagnóstico Não tem como eu dar um valor Por exemplo Você perguntar Ah Tô com barulho Do lado direito aqui Cara Do lado direito aqui Pode ser amortecedor Coxinha de fixação Batente Mola Roda Pneu Parafuso Pinça Bandeja Pivô Terminal de direção Barra axial Caixa de direção Coxinha no motor Como é que eu vou dar um orçamento Disso daí Necessita de um diagnóstico Tá É pôr o carro no elevador Fazer o diagnóstico Aprovando o diagnóstico Faz o serviço Se não quiser fazer o serviço Só paga o diagnóstico E fechou Funciona assim Tá pessoal Beleza Então é isso aí Valeu Wagner Mais uma vez aí Pela confiança Preferência Cara Carrinho tá pronto Dia de noiva aí Concluído E é isso aí Valeu pessoal Até o próximo serviço Mas E é isso aí Brub, I wanna...